Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um Primeiras Impressões. Esse é o Ataque Zumbi trazido pela Gameloft, um joguinho RPG de estratégia aí bem bacana e resolvi trazer aí mais um Primeiras Impressões aí pra vocês. E como já é de costume, eu sempre vou trazer aquele Primeiras Impressões com um pouquinho mais de informação pra você ficar mais por dentro ainda do que é que rola aqui nesse game. Bom, como eu já falei, ele é um RPG de estratégia, ele lembra bastante outros títulos que tem por aí como Clash of Clans ou outros aí desse estilo de vilinha que você tem que construir sua vila, fazer suas defesas, coletar recursos e ficar cada vez mais forte. Atacar outros players, cumprir missões, mas aqui tem o seu estilo próprio, aqui é focado no Apocalipse Zumbi, é um tema que agrada muita gente, é um tema que atualmente tá em foco, né, por conta de seriados, é como The Walking Dead e outras coisas que agrada demais a galera. Mas não só por causa de uma temática, o jogo realmente tá muito bem feito, galera. Eu gostei bastante dele, já tá tendo até alguns eventos ali de Halloween, bem legais. E aqui, não é bem tropas, aqui você tem uns heróis, os heróis você vai poder, toda vez que você ataca você tem que curar eles, tem que tomar de conta deles, isso é bem legal. Deixa eu ver aqui, os heróis estão aqui, ó, mostrar aqui pra vocês. Os heróis, o legal é que cada herói tem suas habilidades únicas, é que você vai usar em batalha, ó, por exemplo, ela aqui, ela aumenta a velocidade de ataque, ele tem uma garrafa de fogo que ele joga ali, ó, que é bem legal, entendeu? Então, tem esse tipo de coisa aqui que é bem interessante. Como eu falei, ó, você vai ter o seu QG central, vai ter suas defesas, vai ter os recursos que você vai precisar pra poder estar upando mais ainda o seu acampamento, né, eu ia falar a vilinha. Eu vou pra um ataque ali pra mostrar pra vocês como é que é a jogabilidade. A jogabilidade é parecida com outros jogos nesse estilo, só que, como eu falei, ele tem as suas particularidades, né, ele tem o seu estilo próprio, né. Deixa eu ir pegar uma missãozinha aqui comum, pra gente ver como é que funciona aí essa... Bom, pra atacar, você vai gastar esse recurso aqui, e você pode escolher a área aqui, ó, pra onde o carro vai entrar e vai quebrar. Então, geralmente, o ataque é sempre frontal. Então, você pode escolher um lugar mais distante assim, ou dependendo da posição de quem você vai atacar. É... No jogo eu vi que você pode atacar outros players, é, só que eu ainda não habilitei, eu acho, o multiplayer. O som do jogo é bem bacana, como vocês podem ver aí. Ó, como eu falei, ó, tem os dois heróis aqui, ó. Tá apanhando bastante, hein. Ó, e você pode usar a skillzinha, como eu falei, ó. O legal daqui é que você pode focar no alvo, ó, como eu vou focar agora, ó. Ó, eu posso focar em um alvo, pra que... É... Os meus heróis ataquem diretamente ele. Vou atacar aqui, ó. Ah, tá. Já... Eu tava aqui tentando imaginar de onde é que ela tava apanhando. Aumentei a velocidade dela. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, eu ganhei uma defesa ali, ó. Tem... Tem esses... Itens que você ganha conforme você vai jogando, entendeu? É... É bem legal. Deixa eu quebrar isso aqui. Eu não sei se eu quebrando ali acaba a missão. Aí não. Eu tô com medo de quebrar e não coletar todos os recursos, né. Eu tenho certeza. Beleza, tá quebrando já. Aí, acabou. Vai ter esse critério que é bem comum também de outros jogos, que é, no caso ali, três moedinhas, que é pra quando você dá o 100%, né. É... Depois que você volta da batalha, como eu falei aqui, não são tropas. São seus heróis. É... Tem essa rodada bônus aqui, que é bem legal. Você mata três zumbis ali. Pra tentar a sorte de vir alguma coisa legal. É... Vou matar qualquer um aqui. Beleza. Deixa eu voltar lá. É... Como eu falei, são heróis. É... Então... Não são tropas. Você não vai, tipo, morrer suas tropas e você vai ter que refazer elas. Aqui não. Você tem que curar os seus heróis, ó. Então, quanto maior o dano dele, maior vai ser o tempo de cura. É... Eu não sei se a cura varia de herói pra herói. É... Isso aqui eu ainda não sei. Não peguei tanta experiência ainda com o jogo. É... E tem as missões, né. Se você vai cumprindo suas missões, ó. Ela vai te passando novas missões. Ó, acabei de upar pro level 4. Ó, já posso aumentar o meu QG pro level 4. Essa parte aqui eu vi que o QG parece que ele é travado ao seu level. Então... É... Se eu tô level 4, eu põe ele pro level 4. Quando eu for pro level 5, aí que eu vou poder passar o meu QG pro level 5. Então, eu não posso já ir upando ele direto. Entendeu? Pra ir desbloqueando outras coisas. Uh... Deixa eu ver o que mais. Eu acho que basicamente é isso, cara. É um jogo de estratégia aí bem simples, mas muito bacana. Game Loft acertou mais uma vez aí. Fez mais um jogo bem legal aí. É... Pra você poder tá se divertindo com a ótima temática que realmente tá em foco agora. Os gráficos vocês podem ver que tá... Muito legal, cara. Muito bonito. Ó, você pode tá matando um zumbizinho aqui, ó. Pra... Ó. Pra coletar... Recursos, né. Sempre vem algumas coisas aleatórias. Às vezes pode vir até gema. Ó, aquele não veio nada, ó. Deixa eu ver. Se eu deu sorte. Uh... Acabou, tem um lá em cima. Opa. Se não veio nada. É, tô sem sorte. Beleza. Bom, vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Vocês viram que... Ótimo game. Realmente tá muito bem feito. Muito bacana o joguinho. E se você curtir esse estilo, tá aí. Uma ótima opção. Um RPG de estratégia que tá bem legal. Lembrando que eu vou tá deixando o link desse jogo na descrição do vídeo, galera. Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei pra dar uma força no canal. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado a todos. E valeu!